Eu convido você para se inscrever no meu canal no YouTube, arroba Joassim Croix. Prepare comigo. Olha aqui, nesse momento você acompanha. Vamos só dar essa largada com a Nacional Pro. Vamos só pegar essa largada com a Nacional Pro. Preparando comigo. Eu acho que foi a antena que ele mexeu. Ô Gê, eu acho que foi a antena lá do som, que está saindo lá. Ah, tomou a dor. Vamos pegar essa largada agora, onde eu falo. 13 horas e 54 minutos em Teresinha. Temperatura 29, 28 graus. Veja ali, 751, doutor Gabriel Fernandes. Número 4, centro Caio Veraújo, 78, é o Quinho. É o Quinho, é o Quinho Baiano. 42, é o Jânio Edson. O Jânio Edson, canhotinho. 22, é o Danilo Ferreira, galho em 1, 97, doutor Zé Márcio Neto, Caruaru. 81, Rua Miguel União dos Palmares. Número 4, é o Felipe Zéá. Também de Urião dos Palmares. 841, é o Vinícius Cachorrão Jataúba. Final 19, é o Coiso Santos, a Matelas. 94, é o Rião Monteiro, na Paraíba. Final 17, é o Finto Branco. Precios ao Márcio de Deus. Subiu a placa de 30. O giro do motor. Acupem comigo, acompanham comigo. O giro da bola, bola, bola. Nacional, bola. O Jani Exo largou na frente e não esperou ninguém. Não esperou ninguém o Jani Exo. O Jani Exo largou na frente e não esperou ninguém o Jani Exo. O esposo da galera. Neste momento ele faz a primeira posição. O Jani Exo? O Jani Exo batendo com você. Muita vezinha. O Jani Exo, ele tem a primeira posição. A segunda posição, a segunda colocação. No encontro, também vem no jogo forte do que o Jani Exo colocaram. Veja o Jani Exo. A segunda colocação. O Jani Exo virado a segunda diferença e nesse momento. O Jani Exo virado a segunda diferença e nesse momento. O que parece? É o pinto branco, ele tem o pinto branco. Mas agora a segunda poluição, eu que vim, de grau 17, mas ali... Eles dizem que o KLX é o baiano, é o baiano de 100% acheta, mas não é positivo, porque é o que o baiano, eles não deviam me buscar, aí eu vou da bola, porque é ele lá, o que o baiano importa rapidamente, olha o que eu vou dando, isso que é a roda da KLX, é assim que eu gosto de ver as regras de na emoção, eu gosto de ver a guerra, você acelerando comigo, gentil aqui, E quem é que é aquele engineers, behandem a informação de Vision, eles não deviam me buscar, eles vão te destacar porque eu acho que não aspecto antigo se eu rejoice dabo do kötio da hando do campeão da belaria Germany, o particular do b seu ser forte, seu logo é o baiano, e o baiano, o baiano e o baiano a sa, eu explico a E o que é FIRA? É esse a mão que está saindo os filhos. É esse a mão que está saindo os filhos. Veja a passagem do Eio, e a gente não tem que andar pra baixo, custa lá dentro ainda. Depois do Pedro Ferreira, André Araújo Brasil, ele vem de André, André Walter, ele vem de Araújo Cruz, ele vem apresentando, André Walter, ele vem de Sofone. Veja que lá embaixo, acabou ficando ali no processo da terra. É, ele avancei no amarelo lá embaixo, trazendo o jeito que está, já não ficando ali daqui, foi bem possível. E o Eio e o Eio passa, no futuro do meu povo, e ele deu um dirigido, e ele ficaria validado pela palestra da terra. E o Eio e o Eio passa, no futuro do meu povo, e o Eio, ele tá ouvindo a porta ali do do Clever Araújo, do outro trabalho, que calma! Mas o mais bonito, Eio e o Marcelo, ele for em casa, no apoio da citação, desde o dia de manhã, e você manda na posição, que assumiu o doutor, Gabriel Perlantes, o doutor Gabriel Perlantes, em 1791, em 20SF, carta, carta, cuida, Aqui é o Palmeiras, não na terra. Aqui é o Palmeiras, não na terra. Vendo que vai dar passagem nesse momento. Puxa, ele vem. Eu tenho um jogo, eu tenho a luta máxima para a força. Seja o jogo, eu tenho a pressa para a força. Ele vem, eu tenho a cena aí no general do deserto. Ele vem, eu adoro, então. Só para o segundo filme do Brasil, eu tenho a luta. Eu tenho o jogo, o general do deserto. Se for a vida, se for a vida, eu tenho a morte. Ele vem, eu tenho a vida. Ele é o meu filho aqui. Ele está a fé. Ova, Nossa Senhora. Ele vem na porta do velho. O que passa? O Guilherme, o Guilherme Santos. Vamos ao novo do bar. Ovo que Nossa Senhora da noite. Ele vem de dia aqui preparações. Ele vem de dia aqui preparações. Como passa acelerando o nome da tia de preparações. Ele vem de lá embaixo. O Guilherme Santos prepara para o clipe. Onde você, onde você está sendo que está bom. Arroba, tem um clipe. E com o velho, os cliques. E o seu amigo, a voz, tem um lembro de limpação. Eu falo para você, irmão, que sejam que está aqui. Eu falo para você, irmão, que está aqui. Eu falo para você, irmão, que está aqui. Eu falo para você, irmão, que está aqui. Esse marido que não passa a escolher. Será o 78. Será o 78. Esse é o líder. Olha o líder. Vai para cima do Javier. Vai para cima do Javier. Olha só. Veja o cor. O Riquelho de Cachorrão já dá um padrão aberto. Esse é o Cachorrão. Veja o Cachorrão. E o Cachorrão está acabando muito, irmão. Vamos passar. Vamos ver. Nossa, pelouso da índia de Cachorrão. Meu Deus. Tiro de Or Ellice. Tiro de Or Ellice. Vamos só pegar o passagem contra a volta. Vai para você, irmão. Vem para o caminho. Vamos passar. Está dentro do meu caminho. Vem para passar. E agora está aqui. Vai. Está passando. E está fazendo o Dryker. O grande dinheiro, amigo, começa... Começa caindo... Tem um pouquinho de chave... Vou só ver pro bolso... Vai lá pra você... Passar... Vai lá pra você... Essa é a bolsa... Essa é a bolsa... Pensa... Tapamento... Tapamento... Depois de cima... Descobre... 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 Tem acendamento... Passando... da fim... Descobre... 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 Pelo tempo... Passo... E aí Salvador Salvador Bahia Salvador Bahia E aí É É É É O É É É o filho da dona Alessandra, é o doido da esquerda, é o doido da esquerda, é o doido da esquerda, ele desmaiou lá embaixo, passando no final de 78, ele vem, deu uma olhada e passa para trás e passa para trás. Ele vai passar para cima e me parece que vai ficar no carro e me parece que vai ficar no carro e vai ficar no carro e ela já passa para cima, mudarei com a KMX, pelo 708. Eu já havia passado acho que eu, com a manhã, com a manhã, com a manhã, com a manhã. Vamos só fazer essa contagem, deixa eu ver se eu vou fazer essa contagem, porque tem clave de duas bordas, tá com a eleição, tem clave de duas bordas, tá com a eleição, então, deixa eu ver se eu não me engano com as bordas. Veja agora a passagem do Juliense, que tem colocado, Juliense, que já está aqui, estamos construídos do nascimento 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 do Nasc Parece que os direitos do radar vão fazer essa manéreada, ok? Vem pra ele. Vem de fim, vai indo, vai dar certo o trisor. Vem de fim, vai indo, ele vai dar certo o trisor. O incêndio da condição pode entrar em Paraújo. Oitava a condição. O posto de montão pra Paraíba. O ponto de guardar é bom. Entendeu? O que acontece aqui é a condição. 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 Agora é a condição. Não falta com ele. Um garoto da cidade do Pinhônia. Um garoto da esse tratamento. Ele vem de mais de uma ação. Ele vem de muitos anos. Vamos chorar. Não falta com ele. Um garoto do Pinhônia. Olha, o Júlia, o Senhor, menos ele pega e derrama a gente. A chuva e a força ali nãowallou. Ele faz agora a passagem do King. Ele vira pegar o revista. Ele vem com a passagem. Ele vem com a passagem do King. 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 Janias! 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 As preparações ali! Assumiu a primeira munição do começo ao fim! A Bumestoria e a Vitória foi buscar o lugar mais alto do Póssi! Vamos só preparando também para acima do cluto! A bandeira quadriculada! Prepare para acima do cluto! O Danilo Ferreira também passa com a bandeira quadriculada! Prepare comigo também a bandeira quadriculada! Próximo do clube! Próximo também Turquinho Baiano! A bandeira também já vai para cima do clube! A bandeira também trabalha ali para cima do Garoto do Conteno na Paraíba, Rio! E eu só fechando com você agora essa transmissão ao vivo porque na sequência a pista entra em manutenção e a gente vem para adiantar os potes, ok? Vamos andar comigo! Porque na sequência a gente vem fazer os potes! DJ, toque um som bacana para essa galera aqui de Terezinha! Solta o som DJ! Porque você está em Terezinha! Música Vou fechar com você essa transmissão ao vivo já já a gente está de volta com a categoria que vem para largar logo após os potes com a IMX2, ok? Já já estou de volta! Oi! Oi! Tchau! Tchau! Tchau!